Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Neurassi e hoje estou aqui para fazer mais um videozinho para vocês. Mas hoje eu só vou mostrar algumas plantinhas que estão aqui floridas, estão aqui na minha garagem, né? Na entrada da minha clínica e vou começar mostrando para vocês essa cor belíssima dessa fal. Olha só que escândalo que é essa cor. Bom, vocês devem estar acostumados que tudo para mim é maravilhoso, eu amo, sou apaixonada por elas. Olha o vegetal dela como está. E essa é uma Denfall, que está aqui com vários botões, já começou a abrir as florzinhas dela. Olha que linda que ela é essa, Denfall. Tem algumas florzinhas e bastante botões para abrir. Está vendo só? Essa aqui também é uma Falhanópolis. Eu sou apaixonada por essas falcinhas. Olha para isso, olha que cor. Parece que foi pintada com a mão, sabe? De tão linda que é a cor dela, o desenho dessas flores. Vamos aqui que eu vou mostrar mais uma. Essa aqui tem flor gigante. Olha o tamanho desta flor. Olha ela na minha mão. Ela é rosa, um rosa bebê. E o labelo dela é pink. E se vocês prestar atenção, ela é aquela que tem o formato de uma pomba, que costumam chamar de Espírito Santo. Parece uma pombinha, né? A flor dela, olha. Muito, muito linda. Ela está aqui plantada nesse cachepozinho. E está muito linda. E olha a outra já aparecendo, olha. Que aparecida que ela é. Também como não ser aparecida. Olha que coisa maravilhosa. Essa tchutchuquinha aqui. Olha o vegetalzinho dela. Ela está plantada só na pedra brita, com um pouquinho de esfagno. Olha essa outra também. Essa aqui também é Espírito Santo. Olha a pombinha. Ainda tem um tigrinho lá dentro. Dentro do labelo dela parece um tigre, mas na verdade o modelo é de uma pombinha. Está muito linda a floração dela. Maravilhosa. O vegetal também espetacular. E agora vamos para esse escândalo. Olha isso aqui. É ou não é um escândalo? Essa planta. Muito linda. Olha essa outra. É a alba essa, né? Também Espírito Santo. Muito linda. Eu sou suspeita de falar, porque todas são lindas para mim, né? Então, não tem uma que eu não diga. Essa é maravilhosa. Porque eu sou apaixonada. Essa aqui é minha Epcatileia René Marques. Está aqui com uma florzinha que está terminando essa floração. Mas ela está com um botão aqui, ó. Que vai vir mais flor. E tem mais uma outra haste. Deixa eu ver aonde. Aqui. Mais uma haste floral. Então, ela está bem bonita. Com mais duas hastes florais. E terminando uma floração. Ah, tem essa aqui que ela é verde. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela verde. Porque sempre aparece amarela. Ela é verde com labelo pink. Muito linda também. Agora, deixa eu mostrar para vocês essa aqui. Mas essa aqui, essa aqui é a minha Wanda. Deixa eu ver. A luz do sol vai me atrapalhar. Essa aqui é a minha Wanda. Que eu também amo, né? Lógico. Como não amar. Mas eu consegui quebrar a haste dela. Então, ela estava com 18 flores. E aí, eu fui erguer a haste dela. Quebrou. Só ficou 5 flores. Mas também, olha o tamanho desta flor. Olha para isso. É muito linda. Eu sou apaixonada por essas meninas. Eu amo, 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 amo demais. O sol aqui não está legal. Mas eu vou vir para cá. Aqui eu tenho esse oncídio. Olha só que coisinha mais delicada. Parece uma bailarina, a florzinha dele. Formato de uma bailarina. Muito linda. Essa é a minha árvore, tá? Porque eu falo que quem não tem cachorro, caça com gato. Como eu não posso plantar uma árvore no concreto. Então, eu peguei esse pedaço de pau e esta é a minha árvore. E aí, quem disser que não é uma árvore. Tem essa aqui também, muito delicadinha. Mas também maravilhosa. Essa outra aqui, também que eu amo. Ela é branca. Totalmente branca. Com labelo pink. A gente fica encantado com essas maravilhas, né? Tenho mais algumas aqui dentro da minha clínica. Tenho essa aqui é amarela com laranja. E o labelo dela pink. Também é um espetáculo. O vegetal dela também está maravilhoso. Essa aqui que é bem pequenininha as flores, mas não tão linda quanto as outras. Olha só. Que discreta que é a florzinha dela. Olha o vegetalzinho dela. Muito linda também. Vamos ver. Essa aqui já está terminando a floração. A minha chilleriana já está murchando as flores. Só o labelo que ainda está bonito. O vegetal maravilhoso. Minha cataceto. Isso aqui é um cataceto. Deixa eu tentar focalizar aqui na flor. Para vocês verem que a flor dela é o formato de um morcego. Olha só. Está vendo? Eu tenho essa dessa cor. E tenho uma outra morcego. Que ela é da cor de café. A cor original de morcego mesmo, sabe? Mas a outra não está florida. Só essa que está florida no momento. E tenho também essa Júlio Conceição aqui. Maravilhosa. Com uma flor só. Mais linda, linda, linda. Tá bom? Então, é assim. Fiz esse videozinho. Para mostrar para vocês um pouco das florações que eu estou tendo aqui. E agora eu vou finalizar pedindo para vocês que ainda não são inscritos. Que se inscreva no meu canal. Que deixe um joinha. Que ative o sininho de notificação. E que me ajude a fazer esse canal crescer. Porque eu dependo exclusivamente de vocês. Tá bom? Muitíssima obrigada a todos que já se inscreveram. Que estão aí me acompanhando. Que assistem os meus vídeos. Que me acompanham nas minhas lives. Sou muito grata a cada um de vocês. Um mega beijo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir.